O abuso de homens e mulheres da igreja, abuso de autoridade, abuso de poder e abuso sexual, é uma monstruosidade. E uma coisa muito clara é tolerância cero, cero. Abre-se a porta e entrou o Papa. Francisco apenas, sem séquito. À chegada há simplicidade, tranquilidade e tempo para conversar. Alheio às câmaras que o rodeiam, não deixa de dar conta de quem está por trás delas. Distribui cumprimentos e sorrisos. Sem pressa para começar a responder às perguntas, em português ou perto disso. Não se inquieta com a demora própria dos ajustes televisivos, até estar tudo a postos. A Jornada Mundial da Juventude, em agosto de 2023, dá um mote. E logo surge a questão que muitos colocam. O Papa virá a Portugal? O Papa vai ir. Ou vai Francisco ou vai Juan 24. Mas vai o Papa. Mas o rosto cerra-se quando o tema são os abusos na igreja. Francisco é preentório. Quero ser muito claro com isto. O abuso de homens e mulheres da igreja, abuso de autoridade, abuso de poder e abuso sexual, é uma monstruosidade. E uma coisa muito clara é que a tolerância é zero. Um sacerdote não pode seguir sendo sacerdote se é abusador. Não pode. Não pode, claro. Porque é um enfermo. Ou um criminal, não sei. Mas claramente é um enfermo. É uma bajeza humana. A conversa passa também pela guerra na Ucrânia. Sente-se desalento na voz do Santo Padre. O que é que é possível a um Papa dizer ao Presidente Putin e ao Presidente Zelensky? O que é que é possível? Não sei. Não sei. É difícil o diálogo. Ali parece muito difícil. É difícil. Também o papel das mulheres na igreja está na ordem do dia e o Papa acredita que os dias que correm começam a pôr as coisas em ordem. Na administração normal da igreja faltavam as mulheres. Entrar na mulher não é uma moda feminista. É um ato de justiça que culturalmente estava deixado de lado. A devoção mariana conduz a Fátima e a experiência profunda do sumo pontífice no santuário. A conversa flui dos temas mais duros aos mais profundos carregada de histórias de vida, de experiências, de reflexões sobre a igreja e o mundo. Sempre pautada pelo humor que o caracteriza. Hace mais de 40 anos que rezo a oração para pedir o sentido do humor de Santo Tomás Moro. Pido essa graça, o sentido do humor. Uma oração que começa segue com a graça que lhe foi concedida até ao fim. Mal se deu conta do tempo passar. Mas nem por isso há pressa na saída. Dedica ainda tempo à equipa da TVI que foi a Roma e viu o Papa. Dá atenção a cada um, volta a dar ares da sua graça e arranca gargalhadas. E acede prontamente aos pedidos para uma fotografia que tal como a entrevista ficará para a posteridade. Obrigado. 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 Obrigado.